GFS Music, amigos para sempre, tô vindo aqui nessa parceria inaugurar esse lindo boné, bora comigo? Ah, eu vim aqui amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci Ninguém podia amar assim, eu amei E depois com o pesado, aí foi que eu enlouqueci Vou olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus Ah, saudade vai chegar E por favor, meu bem E deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou chorar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus Ah, saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Muito obrigada, parceria Me aguarde no seu canal Tchau 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 Obrigado.